Olha, eu tava cogitando subir o elevador, mas quer saber? Eu estou mais interessado em seguir pela mina. Tipo, a gente precisa de... Materiais para melhorar as nossas armas que não são super especiais, portanto, é exatamente por isso que eu vou por aqui. A propósito, sim, eu estava prestes a falar Titanita ali. Eu acho que todo mundo percebeu eu me corrigindo, mas, enfim. Uma coisa que eu sei é que por aqui, em algum lugar, a gente vai encontrar... Ahá! Não é a melhor volta que eu dei. Ah, quer saber? Eu posso simplesmente... Presa antiga, só isso? Peraí. Oh, calma, não. Não morra aqui. Eu podia ter metodicamente matado todo mundo ali. Pra falar a verdade, eu nem precisava ter feito aquilo metodicamente, mas tudo bem. Ei, olha! Olha só, nós são os albináuricos. Basicamente, o que esses inimigos são aqui é tipo... Cria... São criaturas que foram criadas aqui e não exatamente deram muito certo. Mas existem diversos tipos diferentes deles, alguns menos mal do que os outros. Isso é uma distinção que vale a pena mencionar, porque é um pouco confuso. Vamos simplesmente dizer isso, porque há uma grande diferença entre tipos de albináuricos em termos de aparência. De tal maneira que você pode pensar a um certo ponto que uns podem se transformar nos outros, dependendo da situação. Mas não, são simplesmente três gerações diferentes de um projeto que... Honestamente, eu nem sei pra quê que eles foram criados. Honestamente, eu acho que eu posso ter conhecido qual era isso. Ou não sei, sei lá se é algo que é vago propositalmente no jogo, mas... Enfim, tanto faz. Vamos seguir por aqui até o fim desse lugar. Desse penhasco aqui. Porque é exatamente pra cá que eu quero ir. Bom, pra falar a verdade, acho que a partir daqui eu posso simplesmente saltar lá pra cima e chegar imediatamente onde eu quero, que é em altos. Eu acho que eu quero ir no elevador, mas não há certeza disso no momento para mim. Será que eu devo tentar derrotar esses inimigos aqui? A resposta é... Não importa se eu devo ou não devo. Ó, coé, sério? Isso não foi dano de postura suficiente pra ter acabado contigo? Eu estou surpreso. Ok. Obrigado. Ok, isso ainda não foi o suficiente. Ok. Três pancadas pra derrotar um desses inimigos. Isso parece um pouco... 367? Para ganhar uma flor venenosa? Olha, eu sinto muito, mas isso não parece a coisa que mais vale a pena do mundo. Então eu vou deixar todo mundo ignorado ali. Ah, dá pra eu subir. Oh! Quer saber? Eu acho que a partir dali eu posso simplesmente subir e subir e subir até o topo daquele penhasco. Bom, isso só fica no axômetro, mas... Não, absolutamente não fica. Dá pra gente subir até lá o topo. Ah, quem é você? Oh, é só um cavaleiro normal. Simplesmente vi. Ok, quer saber? Eu ia utilizar a onda de destruição, mas eu decidi não fazer isso. Meu, eu tô acostumado demais com a quantidade de runas que você obtém dos inimigos de Kaylee. Da propósito, que eu simplesmente vejo tudo aqui e fico todo... Ah, isso não vale a pena. Se quer remontamente. Olá? Ahá! Nós temos mineiros aqui. Esses mineiros existem como uma dica pra demonstrar que tem uma mina aqui por perto. Se bem, pra falar a verdade, tipo... O mapa já deixa isso extremamente claro. Mas, tudo bem. Oh, oh! Isso é um burrinho! Isso é um vendedor! E eu não tenho exatamente uma quantidade boa de runas aqui pra comprar qualquer coisa. Oh, ele vende arcos de runa. Ah, isso aqui não é a coisa mais útil do mundo. Ele vende um arco. Ah, quer saber? Não parece o melhor inventário do mundo inteiro. Tem uma graça aqui por perto. Eu sinto que uma graça aqui por perto deveria existir. Sempre tem uma próxima... Oh! Quer saber? Isso aqui é perfeito? Isso aqui é perfeitamente perfeito. E nós conseguimos uma lágrima sagrada. Por suposto, notava que tem uma estátua de Radagon aqui ao invés de uma estátua de Marika. Isso foi algo que eu nunca realmente tinha reparado. Mas é, vamos melhorar os frascos mais ainda. Porque todo mundo sabe que é necessário. Bom, posso subir até aqui, mas não. Bom, eu quero fazer agora, neste momento, a mina para pegar os materiais. Olha, uma coisa que me deixa curioso aqui é que, tipo... Tem vários atalhos de caixões por aqui para você descer. Bom, isso não é um caixão, mas tudo bem. Dá para você descer de lá de cima para cá, mas, tipo... Você podia simplesmente dar uma volta. Você realmente não ganha muito descendo por ali. Tem alguns desses que ficam posicionados em lugares que só me deixam confuso. Tipo, certamente eles foram colocados ali para um propósito mais do que decorativo. Mas, para falar a verdade, eu estou simplesmente fazendo uma afirmação meio sem certeza. Enfim, quer saber? Tanto faz. Semente dourada adquirida. Ah, isso vai ser o suficiente para eu conseguir melhorar os frascos? Eu não sei. Mas nós chegamos onde eu queria. Ou pedra de forja 5. A gente já consegue aqui imediatamente. Está começando muito bem. Oh, e tem rosas de sangue por aqui. Exatamente, uma coisa que eu percebi aqui... Oh! Rosas de sangue e folhas de artéria são bem... Parecidas. Oh, e eu consegui rugir do bárbaro. Oh, quer saber? Acho que o rugir do bárbaro é bom. Não tenho certeza se é ou não é, mas eu acho. Ok. A gente podia simplesmente pegar um elevador bem grandão. Mas o que a gente vai fazer aqui, ao invés disso, é subir um caminho inteiro. Ok. Eu me lembro desses túneis aqui. São túneis, né? Vilarejo Oculto da Ravenna. Não. A gente ainda não está nos túneis. Isso é um segmento realmente longo. E também um no qual eu tinha morrido diversas vezes, mas eu certamente estou muito mais sordo do que estava. Ok. Isso parece... Ah, isso parece exatamente o tipo de lugar que poderia, sei lá, esconder um lugar no qual você podia se agachar ou sei lá o quê. E passar por ali, mas não. Estou simplesmente com outros jogos na cabeça. E agora... E agora... Oh, sério? Sem nenhuma mensagem de que a gente acabou de entrar numa nova zona? Isso me surpreende. Ok. Ok, vejamos. O quão fortes... Ah, não fortes o suficiente. Ok. Tenho que me lembrar também novamente de ficar de olho nas pedras de forja. Eu preciso das pedras de forja. A propósito, aquela clava de pedra que eu vou usar eventualmente tem a vantagem, naturalmente, de ser bem mais leve do que essa arma gigante que eu tenho aqui neste momento. E eu não sei se... Ahá, não sei se eu cheguei a mencionar isso... Oh, Serra da Milícia Vulgar. Oh, será que isso é bom? Eu sinceramente não tenho a menor ideia. Ah, peraí. Isso aqui é força e decis... Ah, não parece muito bom, para falar a verdade. Quer saber? Vamos para cá. Por que eu fiz isso? Eu sei lá. Eu simplesmente pensei... Oh, eu acabei de pegar uma... Uma... Graça significa que eu posso simplesmente descer aqui. Ok. Então faz. Vamos deixar a burrice de lado e simplesmente fazer o que eu tenho que fazer aqui. Caso vocês estejam confusos sobre por que eu retornei para aqui especificamente depois de olhar para o mapa, é que aqui tem outra Cavalaria da Noite. Uma Cavalaria da Noite específica que dá um item de força que talvez eu acabe usando. Digo sem afirmar... Oh, oh! Olha ele lá! Ah, ele lá! Simplesmente indo de um lado para o outro. Naturalmente, ele vai ser mais simples do que o outro. Especialmente considerando que eu aprendi mais... Ai! Oh! Eu tenho que... Verificar os meus frascos de novo. E é uma coisa que eu aprendi aqui sobre a Cavalaria da Noite. É que ele... Fica... Sério? Ele fica um tempão sem fazer nada. Isso é algo que você pode aproveitar. Tá bem esquisito o que tá acontecendo aqui. A propósito... Quer saber? Tome essa. Se eu te derrubar, isso vai ser realmente conveniente. Ok, mais um. Ok. Hora de atacar criticamente. Oh, qual é? Ah, eu detesto quando eu completamente fracasso em utilizar a minha oportunidade ali. Mas tudo bem. Inimigo derrubado e... Conseguimos cinza de guerra, caça de gigantes. Oh, aparentemente isso é super bom. E o Glyph do Cavaleiro Noturno. Que aparentemente também é realmente bom. Tipo, imediatamente tem força sem... Eu esqueci completamente. Mas eu posso simplesmente utilizar... Os negócios cintilantes pra imediatamente já ir melhorando aquilo. E talvez utilizar... Tipo, é bom sempre ter diversas armas como opção aqui em Alderang. Lembre-se... Lembre-se... Lembre-se de misturar o Elixir Magnífico e arrumá-lo. Ok. Melhores rolamentos por um tempo. Honestamente, eu não sei se isso é útil ou não. Mas é. Eu coloquei o Elixir Explosivo porque eu tava tentando fazer aquele bug ali do elevador. Mas ele é realmente bem chatinho. Se eu não engano tem tipo... Três quadros que você tem que fazer um ataque. Honestamente, o maior problema é que eu acho que eu não vi se era um R1 ou um R2. O ataque que você tinha que fazer enquanto você tava caindo. E isso faz uma grande diferença. Bom, enfim... Eu fui estúpido. Mas... Tá tudo ok. Pera um momento. Por que ele não morreu instantaneamente dessa vez? Será que isso tem alguma coisa a ver com o meu posicionamento? Ou simplesmente não esperei a explosão de magia e acabei distraindo, retirando ele do lugar? Eu não sei. Ok. Ah! Ah! Qual é, jogo? Tipo, eu sabia que esses gremlins idiotas iam estar por aqui. Então, realmente não deveria ficar preso. Preso? Surpreso com isso. Mas... Tudo bem. Pedra de Forja 4. Ok, ok. Tá... Tá bom o negócio. Se bem que eu acho que eu ainda... Eu acho que eu ainda preciso de Pedra de Forja 3 pra seguir em frente aqui. Isso é realmente conveniente. Ok. Eu tô simplesmente avançando e correndo aqui. Eu deveria fazer um pouquinho menos disso. Se a cair aqui é uma boa ideia. Não. Pelo menos já dá pra observar. Pera, 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 pera. Uou, 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 uou. Feliz Natal para todos vocês. O que é isso? Pedra de Forja 5. Muito bom. Se tiver uma espécie de Forja 3 também, isso seria absolutamente fantástico. Mas sabe o que seria uma magia extremamente boa para ter requisitos baixos e todo mundo utilizar em algum jogo da FromSoft? Algo que acelere elevadores. Isso seria simplesmente fantástico. Realmente específico, sem dúvida alguma. Mas será que isso foi algo que já foi pensado por alguém em algum momento? Eu sinceramente não sei. Mas se não foi, deveria ser. Eu acho que eu peguei tudo que eu deveria ter pegado ali. Então vou ficar com calma. Ou? Estou escutando cintilações. Definitivamente, acredito que sim. Ok, vamos seguir com calma. Ah, você vai deixar... Quer saber? Me distrair ali não foi exatamente brilhante. Oh, ok. Ah, eu deveria ter feito o ataque leve ali. Honestamente, é justo chamar literalmente qualquer ataque de ataque leve quando você está utilizando uma monstruosidade dessas. Acredito que não. A propósito, eu estou te vendo. E eu estou vendo... As armadilhas ali. Ok, tem mais de um? É claro que tem. Vamos seguir com calma. Vamos não nos envenenar. Que a gente consegue sebo elétrico. Oh, falando nisso. Não estou prestando atenção suficiente em tudo aqui. Posso ter deixado... Ah, eu sabia. Sabia que eu tinha deixado alguma pedra de forja ali. É, eu estou... Continuo ouvindo cintilação. Um propósito, uma coisa que eu acho que eu cheguei a dizer, mas não cheguei a agir de acordo, é priorizar meninas. Elas são muito, muito importantes aqui. Especialmente com os sinos que você tem no fim delas. Olha só aquele filho da mãe. Ei, vocês dois sendo muito espertinhos aqui. Oh! Não tinha nem... Nem reparado que esse cara era atacável. Sinto muito em te atacar na sua hora de descanso aí. Só que não, para ser perfeitamente sincero. Espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. No Naglaive que eu adquiri. Oh, uau! Eu pensei que isso fosse exigir mais destreza, mas não. Ok. E é mais lento, sem dúvida alguma. Bom alcance. E corte giratório. Corte giratório é realmente... Hum, talvez seja bom. É meio eficaz em termos de FP, mas eu não tenho nenhuma certeza sobre isso. Eu sei que pelo menos a alabarda negra da gárgula que eu estava pensando em talvez utilizar não será algo que a gente vai utilizar. Ei, ei, não pode utilizar de man... Ok. Continuo ouvindo a cintilação. Mas... Oh! Não imaginei que fosse diretamente na nossa frente, mas eu acho que a ideia aqui era que você atacava, explodia e ter uma... Ok, precipício pontilhado de ruínas é o nome oficial deste lugar. Eu me lembro de existirem dois caminhos distintos que você pode tomar por aqui. Eu não tenho certeza de como isso aqui é completamente, mas tudo bem. Ah, quer saber? Vamos voltar para o Iji aqui e vamos melhorar algumas outras armas. Mas é, uma coisa que eu ia dizer... Também tinha me esquecido aqui. O problema que estava acontecendo das travadas... Eu acho que era simplesmente o Windows fazendo alguma coisa, não deixando eu realmente fazer nada aqui. Uh, você pode comprar pedras quatro aqui, o que é notável. Ok. Deixa eu ver. Eu posso melhorar a minha clava de pedra. Labar do cavaleiro banido mais oito. Eu melhorei isso aqui. Ou é simplesmente mais oito desde que a gente coletou? Provavelmente é mais oito desde que a gente coletou. Pera aí, pedra de forja normal? Sério? Pensei que isso fosse uma arma especial. Ah, tanto faz. Pera aí. Melhorei isso sem dúvida alguma, mas... Clava de pedra. Yeah! E agora eu vou precisar de um monte daquelas. Ok. Legal ter aquele ânimo, mas nem tanto. Será que eu realmente deveria ficar gastando tanto aqui nesse tipo de arma? Provavelmente não. Mas tudo bem. Será bem que você podia vender titanita comum, mas... Tanto faz. Eu sei, eu sei que eu posso comprar na... Na távola redonda, porque eu já peguei o sino relevante, etc, etc. Mas... Vamos deixar isso de lado. Ok. Dá pra gente ir pra cá? Tem um lugar aqui? Não. Nesta mente me surpreende que o jogo não simplesmente deixa você cair ali pra pegar coisa. Se bem que, aqui embaixo, não tem nada. Não tem nada ali. Não tem nada ali. Esse elevador, ele simplesmente são o tipo de coisa que acaba te deixando paranoico aqui e com bom motivo. Especialmente considerando que... Meu, esse sistema de pedras de forja é idiota. Por que ele estava olhando para o penhasco? Isso não é algo remotamente inteligente de se fazer, mas... Percebam. Morcegos. Quer saber? Morcegos, de fato. Deixa eu fazer... Oh, isso exige presas antigas. Oh. Ok. Tá aí algo notável. Eu vou... Utilizar esses potes aqui. Eu acho que eles serão bem úteis... Contra esses morcegos. Exatamente porque eu tenho esses dois. Olha só. Meu, ele tá bem ali em cima. Será que ele vai me atacar aqui? Quer saber? Tanto faz. Ele absolutamente vai me atacar. Ele absolutamente ficou tonto ali por um motivo que eu não entendi. E eu pensei que fosse o tipo mais humano de morcego, então... Aquela preocupação foi completamente desnecessária, mas... E é, isso é algo que o jogo gosta de usar de vez em quando. Simplesmente morcegos que você tem que ter cuidado pra não simplesmente levar uns 10 simultaneamente atacando. O que seria extremamente ruim. Ok. Eu tô escutando um morcego cantor. E eu não estou gostando. Isso parece exatamente o tipo de lugar que... Oh, olha só praquilo! Olha só praquele lugar que eu ignorei completamente. E é por isso que você... Pera aí. Tem escadas aqui que eu tinha ignorado completamente. Ah, pera aí. Eu vim a partir das escadas? Ok, não. Matei os morcegos, etc. É, eu vou dar uma olhada naquelas escadas ali. Sem dúvida alguma. Ainda bem que eu me lembrei de simplesmente olhar pra cá, senão eu não teria percebido aquilo. Ah, isso parece mais perigoso. Nem tanto, pra falar a verdade, mas eita, aí... Mais uma pedra de forja sombria 3. E é, vamos descer as escadas ali. Eu sei que... Pera aí, isso não vai fazer eu dar uma volta meio espetacular aqui? Acredito que sim. Ok. E é, isso tem cara de... Oh! Não é uma volta espetacular, é somente uma pedra sombria 4. Ah, pedra sombria 7. Eu quero as pedras sombrias 7. Mas eu sei que, tipo, elas são meio raras de se obter. Então, é bom não ficar pensando nisso. Tipo, talvez, sei lá, pegar alguma... Outra arma que utilizaria pedras sombrias seria uma boa maneira de dar variada. Mas ainda preciso dar aquelas pedras mais 3. Meu, tem um sino que nos dá pedras mais 3. Eu tenho que ir lá pra távola redonda pra realmente saber. Ok. Ah... Vocês podem... Ok, vocês precisam de a gente atacar vocês. Oh, qual é? Eu tava agachado ainda. Tanto faz. Cona dourada 5. Pedra 4. E lá está... O cantor. E morcegos provavelmente vão aparecer lá de cima. Mas eu vou ignorá-los. Ah... Meu braço é bom o suficiente? Não. Quer saber? YOLO! Eu estou realmente me preocupando excessivamente com esses morcegos. Tô simplesmente me lembrando de chegar aqui com nível menor e levar surras, mas... Uou! Ok, isso continua sendo algo que pode acontecer. Ok, tudo bem. Simplesmente, pule e ataque. Aqui. Como se você fosse o Mega Man... Ah... Como se fosse... O... Zero. Ok, deixa eu ver... Comparar isso com o Zero é... Um exagero tremendo. Considerando a nossa... Brutal falta de... Agilidade aqui, mas tudo bem. E a gente pode seguir esse caminho. Mas acredito que o... Caminho tem uma divergência por aqui. Enganado eu estou. Ok, eu acho que você pode pular ali se você estiver realmente dedicado, mas ao mesmo tempo... Acho que você não vai sobreviver. Hum... Ok, eu sei que uma dessas divergências... Não, eu acho... Que uma dessas divergências te dá um item realmente útil. Mas eu não me lembro se realmente é ou não. Isso... Isso dá uma séria indecisão aqui. Ok, tanto faz. Pulo. E o que a gente ganha com isso? É, é uma runa dourada 5. Quer saber? Eu não tenho opinião sobre isso. Então aquilo foi um... Quer saber? Completamente inútil. E é claro que tem mais um morcego aqui. Sempre morcegos. Que, honestamente, eu poderia usar o escudo. Isso aqui parece um lugar perfeito, para falar a verdade, de se utilizar o escudo e a clava. Yeah... Isso parece uma boa ideia. Mas eu vou deixar isso de lado, porque... Realmente, a clava ainda é... Bem fraquinha, comparado ao que a gente tem aqui. Pedra mais 4. Bom, não é uma pedra mais 4. É uma pedra matriz unitária 4, para falar a verdade. Considerando que está tudo em colchetes. Honestamente, uma coisa que sempre acabou me confundindo, e eu acho que eu literalmente... Aham! Eu acho que esse aqui é o caminho mais opcional no momento. Que sempre me deixou... Hum... Não sei. Que sempre me deixou confuso, e acho que eu aprendi errado na escola, era qual símbolo é a chave, e qual símbolo é o colchete. Eu sempre considerava, tipo, o mais redondinho, como sendo o colchete, e o quadradinho como sendo chave, mas... Eu acho que na verdade é o contrário, e... Isso é o tipo de coisa que você aprende errado, e fica indignado quando aprende o correto, e fica insistindo no erro pelo resto da vida inteira. Mesmo quando eu tiver uns 80 anos de idade, simplesmente por birra. Quer saber? Especialmente considerando que isso não faz basicamente nenhuma diferença. A não ser que você esteja falando, sei lá... Uh, será que isso é bom? Ah, é uma espada curva? Provavelmente não. Ah... Não sei que você esteja falando sobre expressões matemáticas, só que... Se você está falando desse tipo de coisa, você está utilizando algum auxílio visual... E não está simplesmente se comunicando por palavras, o que completamente remove qualquer chance de ter um erro de interpretação. Então, é isso. Ok. Morcegos? Oh, acho que tem... Oh, são dois. Ok. Fogo! Oh, isso foi fraco. Mais fogo. Oh, yeah. Uau! Veneno foi longe. Parabéns pra você. Ok. Vai ficar sem fazer nada. Então, tome fogo. Ah, ei. Quem deu a autorização de você desviar... Quer saber? Tá na hora de... Ei, ei, ei. Tá fazendo o que ainda? Oh, não, não, não. Nem pense em me agarrar. Nem pense em me agarrar. Eu sei muito bem o quão perigoso esse ataque é. Yeah! Pensei que aquilo fosse derrubar os dois ali, mas... Ei, ei. Quem te deu a autorização de ficar utilizando esses itens? Bom, alguém, possivelmente. Mas tanto faz. Ok. Definitivamente, isso aqui era um caso para escudo. Mas, quer saber? Tanto faz. Eu tenho frascos o suficiente para simplesmente seguir sem problemas. Oh! Pedra de Forja 3! Eu só preciso de mais 5 delas para melhorar a minha clava. Aí depois eu provavelmente já vou melhorar ela muito mais ainda. Considerando o tanto de pedras 4 e 5 que a gente está obtendo aqui. Bom, para falar a verdade, realmente parece que a gente está coletando um monte. Mas quando você vai simplesmente... Oh, não! Ah! Se eu morresse aqui, seria hilário. Ahn... Pera aí, tem um item ali. Uou! Ok, ainda bem que eu olhei para baixo. Os meus instintos estavam dizendo isso. Mas é, quando você vai melhorar as suas armas, você vê que tem uma quantidade extremamente decepcionante. Me deixa surpreso que não houve nenhuma correção no sistema de upgrades aqui e nenhum patch. Dá para você sair daqui sem morrer? A resposta é sim. Pera aí, cadê aquele... Não, vou esperar conseguir mais runas antes de comprar os arcos de runa daquele vendedor lá. A propósito, eu realmente não estou utilizando muitos deles. E é, eu não estou utilizando muitos arcos de runa, simplesmente porque... Vou deixar isso para coisas mais difíceis. Que certamente acontecer... Pera aí, a gente já está aqui? Huh! Isso foi curto. Ok, nós podemos... Eu acho que é a primeira vez que eu vejo esse cara aqui, nesse momento do jogo, mas... Yeah, aqui nós iremos enfrentar... Mais um desses. Ai! A propósito, qual é? Yeah, isso... Nesta mente, realmente... Fica cada vez mais te lembrando... Sério. Cada vez mais, provavelmente, deveria te lembrar do Gaping Dragon. Segundo o jeito que ele ataca, mas... Yeah, eu vou atordoar ele. E então... Fazer uma quantidade absurda de dano. E vai ser moleza. Eu digo, enquanto estou no processo de morrer aqui, é mais... É isso que acontece quando você não toma o menor cuidado aqui. Só estou observando a situação aqui. Tipo... E também, o motivo de eu ter... Derrotado... O... A versão mais fácil desse aqui... Em Célia, foi simplesmente porque eu estava tomando mais cuidado. Ok. Vamos começar simplesmente, ok? Rola para cá. E agora, rola para o outro lado. L2. Será que ele é fraco quanto a magia? Eu não sei. Ah, qual é? Isso não é nem difícil de desviar. Eu não tenho desculpas. Oh, eu sabia que ele ia arrastar ali para trás. E agora... Isso é uma completa moleza, na verdade. Ok. Não é ainda. Só prepara... O ataque. Oh! Espera aí. Ele não foi atingido ali. Isso não parece super justo, mas tudo bem. Isso se chama uma moleza. Ok. Cadê as runas? Ok. Espada de escama do Irm de Magma. Espera aí. Deixa eu observar isso aqui. Força... É... Uma arma de fé. Provavelmente não é super... Quer saber? Deixa eu testar isso aqui. É, não é útil possível no momento. Oh, uma espada curva. Parece interessante, mas não o suficiente para utilizar. Ok, então. Com isso, eu acho que eu vou... Não, vamos subir primeiro. Aí depois eu vou comprar... Espera aí. Eu tenho o suficiente para um nível. Deixa aqueles arcos de runa. Para lá. Eu vou simplesmente aproveitar o nível aqui e pronto. Ah, mais vitalidade. Sempre inteligente. Ah, e se eu não me engano, tem uns talismãs realmente bons aqui. Que a gente pode obter. Não sei se eu vou realmente utilizar ou não. Ou se vale a pena eu coletar agora. Ah, eu não sei. Eu simplesmente não sei. Isso é um elevador super longo a propósito. Um elevador super longo. Que eu vagamente me lembro de ter um item nele, hein? Mas eu provavelmente estou errado. Mas agora... Pronto. Apareceu o nome. Eu acho que isso foi suficiente para o que eu queria que acontecesse acontecer. Mas primeiro... Mas primeiro... Ahn... Deixa eu ver. Esse troll aqui vai ser um problema ou não? Oh, não é um troll. É um agoro. Ok. Vamos testar a minha capacidade de derrotar um deles. É bem fácil para falar a verdade. Meu, me lembro de levar uma surra deles. Está a primeira vez que eu tentei enfrentá-los, mas... Ahn... Simplesmente não conhecer o que eu deveria fazer foi o que resultou naquilo. Ok. Tchau, Procé. Ahn... O que é isso? É... Pedra de Forja 5. Ok. Útil. Vejamos. Eu realmente não deveria estar explorando muito aqui. Ahn... Eu estou super à esquerda de onde eu deveria estar. Agora que eu estou pensando. Então, vamos... Vamos fechar isso para mais tarde. Eu estou... Me adiantando demais nos pensamentos. É, e vamos visitar... O Jerem. Ali. E a turma toda está aqui. Incluindo o Blythe. É, faz tempo. Então, isso aqui é algo que eu podia ter ativado através de uma quest inteira, se eu tivesse feito o castelo ali em Nurnia e seguido em frente. Mas, isso é... É distante demais aqui. Ok, você simplesmente não fala nada. Não está preocupada. Bem-vindo. Bem-vindo. As estrelas estão alinhadas. O festival está nascido. General Radahn. Meu querido demigod do Shattering. Lestamente, eu imaginava um volume um pouco maior para esses berros. É, esse é aquele cara que a gente poderia ter chamado ali para o chefe. E... É, são simplesmente fantasmas aqui, ao invés de simplesmente serem. Eu acho que dá para encontrar... Bom, eu sei que dá para encontrar o Lionel depois, mas... Ele e ele, eu não me lembro exatamente onde encontrar e se dá para encontrar ou sei lá o quê. Eu estava simplesmente ignorando completamente o Alexander. Isso seria um crime. Sim, eu sei. Eu estou aqui justamente por causa disso. É, vale a pena, sem dúvida alguma. Ok. Devo falar de novo contigo. Ok. Já falei o suficiente. Mas é isso aqui. É uma luta que definitivamente vale a pena você utilizar NPCs para te ajudar. Ela é feita com isso aqui em mente. Meio aquela travadinha. Imagina se essas escadas fossem um buraco. Seria hilário. Acertando o microfone acidentalmente. Tudo pronto. Antes de começar... Uma cutscene. É, o drama inteiro aqui antes dessa luta é definitivamente necessário. A propósito, eu adoro o detalhe do Radan simplesmente imenso, gigante, cavalgando em cima daquele cavalinho miniatura ali. O nome dele é Leonard, a propósito. E o Radan aprendeu magia gravitacional para poder continuar usando ele. E o Radan não está exatamente muito bem nesse momento, a propósito. Agora uma coisa que eu estou curioso em saber. Isso aqui sequer tem chance de ser algo realmente difícil com a arma que eu tenho. Ou ainda tem uma chance de ser... Eu não sei. Eu sei que eu preciso ser extra agressivo, no entanto. Yeah, ok. Tá na hora de... Peraí. Oh, eu pensei que eu tinha visto um item ali. Eu estou vendo itens simplesmente em lugares onde eles não existem. Aham, tem um item aqui. É uma... Oh, pedra de forja 6. Quer saber? Eu acho que isso é... Isso é um atalho. Não. Isso é uma porta que simplesmente nunca será aberta. O jogo deixa claro as expectativas que ele tem de você para o momento correto de enfrentar o Radan. Mas, sei lá, eu acho que... Muita gente consegue enfrentar ele sem muitos problemas relativamente cedo. Eu devo utilizar um elixir magnífico antes de me teleportar aqui? Eu não sei. É exatamente por isso que eu vou utilizá-lo... Aham, aqui. Ok. Vamos lá. Aham... Primeiro, não levar uma flechada. Porque aí é isso. É um problema. E vamos chamar todo mundo. Vamos chamar todo mundo. Você só precisa apertar o botão uma vez aqui. Ao invés de apertar diversas vezes. Isso é notável aqui. E sim... Acredito que você pode chamar todo mundo múltiplas vezes aqui. Ok. Aquilo passou perto. Ok. E acredito que é todo mundo. Inclusive o Patches. O que é algo notável. E vocês verão que... Eu aperto o botão completamente errado. Ok. Tudo bem. Ele errou completamente. Ok. Como lutar contra Radan. Tá aí algo que me enche dúvidas. Quer saber? R2. E não travar a mira parece uma boa ideia. A propósito, eu tô levando muito pouco dano aqui de tudo. Ah, qual é? Ele simplesmente se mexe demais. Ele se mexe demais, eu não tô atacando ele. Quer saber? Oh, eu tô fazendo muito dano. Ok. Vamos lá. Vamos lá, R1. Enquanto ele está completamente distraído. Oh! Oh! Ok. Ok. Okina morreu. Ah... Alexander... E Lionel... Ah... Logo, logo... Acho que eu vou já começar... A ter que solar ele. Ok. Ah... Meu, ele anda demais. Oh! Perfeito! Valeu, Blyme. Valeu. Pera aí. Não, eu não pude... Ah, quer saber? Tanto faz. Ah... Ok. E está na hora de eu utilizar o torrente aqui. Ah... E é isso... Certamente é uma das partes mais impressionantes do jogo. Ok. Ok. Eu olhei para a direção completamente errada. Mas... O que que o jogo queria? Que a gente não olhasse para a lua? O salto que ele deu poderia ter ido para qualquer direção. Isso foi um fiasco. Ok. Pelo menos a gente vai começar a luta mais rápido aqui. Simplesmente considerando que eu não vou ter itens ali para pegar. São só flechas e coisas que não são super importantes, mas tudo bem. Ok. Chama todo mundo para a festa. Todo mundo para a festa. A propósito, eu acho que o Petsch não aparece mais em lutas subsequentes. O que é hilário. Mas... Você tem a oportunidade de chamar o povo mais de uma vez. Ok. Vamos lá. Dessa vez... Com vontade. Uou! 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 Recupera... Recupera... Ok. Isso aqui está sendo bem melhor em termos de eu atingir o bendito do homem aqui. Ok. Ai! Perfeito. Como é que aquilo não me atingiu? Eu não sei, mas eu estou grato. Eu vou simplesmente carregar um R2 aqui. É melhor. E agora... Para o espaço ele vai. Ei! Muitos mais sobreviveram aqui. E você pode notar... Que ele simplesmente desce que nem um meteoro, aniquilando todo mundo no seu caminho. Oh, meu Deus. Como é que... Só o Alexander levou a surra ali? Eu estou surpreso. Ok. Calma aí. Pradam. Calma. Calma aí. Deixa eu... Isso é bom. Ok. O que ele estava fazendo ali? Eu não sei. Errando completamente. E acredito que... Oh, oh, oh. Acredito que isso... É um ataque que eu não sabia... Ah! Eu nem fiz a última pancada ali. Eu estou decepcionado, mas tanto faz. Uma boa luta, sem dúvida alguma. E com isso, nós liberamos várias coisas importantes nesse momento. Começando, é claro, pelo que provavelmente é uma das cenas mais impressionantes aqui do jogo. Pois é, o Radão simplesmente fez guerra contra as estrelas e parou elas. Isso foi uma coisa que ele fez. E agora, como ele está morto, as estrelas podem voltar a se mexer. Inclusive, meteoros. E um deles, naturalmente, caiu aqui por perto. Meio difícil você julgar exatamente onde ele caiu. Mas ele caiu na Floresta dos Ursos, lá em Lingrave. O que é algo importante de se lembrar aqui. Mas, olha só, deu muito certo. Que jeito de lutar, hein, irmão? A glória da classe é compartilhada. O que é o Radão, e você. E uma estrelas caçadas. Apenas antes de nossos olhos. É, muito legal. O que o Radão estava pegando algo dessa escala. Ele era uma legenda vivante. Se eu nunca vi uma. Ok. Agora, esta vez que eu saí, o Rodo de Futebol foi colocado nas cartas. Você é um bom guerreiro. Com certeza. Mas, eu acho que eu vou... Eu não sei mais em qual ordem de eventos eu vou fazer as coisas. Tem duas quest específicas que eu acho que eu posso fazer aqui. Mas, eu não sei se eu devo. Mas, ei, Alexander. Eu preciso extinguir o seu diálogo aqui. Literalmente, nunca ouvi a palavra Matungo antes na minha vida. Mas, é, ele rachou nessa luta. O que não é bom, definitivamente. Mas, eu não posso desistir para enfrentar alguém como você. Ok. Não desistiu. A montanha de corpos de guerreiros está aqui. É... Acredito que o problema maior é simplesmente... A cerâmica, mais do que tudo. O maior de todas as guerras. Justo, você espera e vê, amigo. Eu cresceria mais forte. Justo, você espera... Yeah! Estou animado para a próxima vez de nos reencontrarmos. Justo, você espera... Mas, não agora. Ah, eu acho que é uma boa ideia eu falar com o Jaren. Aqui neste momento. Mas, existe, por incrível que pareça, motivo para você retornar aqui para esse lugar. E, olha... É frustrante a quantidade absurda de tempo que demorou para eu ter descoberto aquilo. Mas, tanto faz... Oh! Joga-te-joga aqui de volta no começo do castelo. Tá aí algo inesperado. A propósito, não tem inimigo nenhum no lugar inteiro, nem nada. Mas, depois da gente falar com o Jaren aqui, o castelo volta completamente ao normal. O que aconteceu com a turma inteira que estava defendendo o castelo? Eu não sei. Eu não tenho a mais ou a maior ideia, mas tudo bem. Ei, Jaren, cadê você? Ah, bem aqui. Música que parece o tema de Halo, a propósito. A última vez, o festival de guerra já terminou. Música quebrado, você tem a nossa gratidão. A propósito, uma coisa que eu não cheguei a mencionar é que eu não me impressionei tanto com o ataque de meteoro do Radan por um motivo e um motivo simples. Valshtrax fez primeiro, muitos anos atrás, no 3DS. E, olha... Depois de lidar com um monte deles... Olha, sinto muito. O Radan é simplesmente um cara grande, super fortão e etc. Mas ele não é tão legal quanto simplesmente um dragão com asas de jato. E, honestamente, eu acho que se votasse o Radan contra... Ah... O Radan parou as estrelas. Como exatamente funcionaria esse crossover e esses níveis de poder? Não precisa pensar nisso, mas... Eu simplesmente explorei essa arena inteira gigante de areia podre sem absolutamente nada por um tempão. Tentando descobrir onde eu chegava ali naqueles pontos que, obviamente, existiam que eu tinha visto ali de cima, perto da Térvore Menor. Mas... Só depois de ter visto um guia de como chegar aqui que eu descobri. Porque eu simplesmente acho que nunca me aproximei deste canto específico do mapa antes de ver isso, mas... Lembra que eu tinha dito sobre cavernas e catacumbas serem fáceis de ignorar? Porque, basicamente, você chega aqui e pensa Ok, isso aqui é o fim, acabou e etc. Mas não, ainda tem mais areia. Ainda tem muito mais areia, ainda tem muito mais rocha. Muito mais antes de você chegar ali na beirada. Porque bem aqui tem catacumbas. Que eu não sei se eu deveria fazer agora ou não. Isso pode ser um grande erro. Mas eu vou seguir. A propósito. Percebam. Lembra do que eu tinha mencionado antes? É. É aqui. É aqui que você podia sofrer um softlock ali. E... Nessa catacumba... Você tem... Os reflexos, os fantasmas, da guerra entre o exército de Radan e o exército da Malenia. E, basicamente, Eles são inimigos super difíceis de enfrentar. Que são um sério problema. E eu não sei se eu deveria ou não enfrentá-los. Mas... Eu não vou saber o que eu devo fazer sem eu tentar. Oh, e eles se teleportam. Porque eles são fantasmas. Entende? Ok. Ok. Ah, eles não fazem tanto dano assim quanto eu imaginava. Ok. Eles não são tão ruins assim. Definitivamente não. Isso é bom. Ok. Líder do vale do túmulo 6. Isso... É definitivamente... Oh, qual é? Deixa simplesmente atingir. Pera aí. O que eu estou fazendo simplesmente... Seguindo... Ai! Seguindo em frente aqui como se isso fosse algo inteligente de se fazer? Eu não sei. Porque... Eu definitivamente voltar... Ah! Eu definitivamente deveria voltar para a távola. Matando... Uh! Bom, estava despreparado para isso. Ah, qual é? Ah... Eu acho que a melhor coisa a se fazer aqui é simplesmente ignorar a maioria dos inimigos. Tipo... Não se enganem. Isso aqui é um tremendo... De um ótimo lugar para você sair farmando... Runas. Nem tanto assim. Ok. Pode dar um escala. É um problema. Ok. A proposta. Eu acho que... A turma ali da Malenia é mais difícil. Olha qual é. Teleporte simplesmente sendo sacanagem. Urgh. Ok. Quer saber? Vou simplesmente pegar... Qualquer item que existe aqui embaixo. E eu vou cair fora daqui. Eu me lembro da coisa mais importante que a gente poderia fazer aqui se a gente sair correndo. E... Ah! Sair correndo é sem dúvida alguma válido. Uma dourada 6. Realmente legal. E... A gente consegue bastante runa. A gente consegue bastante runa. Mas nem tanto assim. Ok. O que a gente tem aqui nessa parte? Oh! Quer saber? Tem bem mais catacumbas desse lado do que eu imaginava a princípio. Ou não? Isso foi simplesmente comédia. Ok. Lembre-se. Corra. Eu acho que eu não vou ser super perseguido pelos fantasmas ali. Então... Não tem motivo de se preocupar muito com isso. Mas eu quero aquelas runas. Elas serão importantes para... Propósitos. E é. Tem uma variedade de coisas que eu quero comprar ali na távula. Depois disso aqui. Ah, e é. Vamos primeiro cair aqui. Simplesmente sair correndo. Deixa todo mundo botar ali. Ok. Você aí. Deixa eu acabar contigo primeiro. Um. Dois. E três. Oh! Eu pensei que eu ia ter te atingido ali. Mas não foi o que aconteceu. Ok. Um. Oh, qual é? Por isso que eu estava pensando em fazer R2 ali. Ah. Não. Sabe o que eu devo fazer aqui? Simplesmente atacar correndo. Meu, qual é? Como é que esses gremlins fazem tanto dano aqui? Bom, não deveria me surpreender. Mas me surpreendo mesmo assim. Ok. Acabaram os gremlins. Não. Ainda tem um ali com... Foi se bifurcada e etc. Mas eu vou deixar... Eu não vou deixar ele de lado. Eu quero as suas runas. Elas... Valem a pena. E... Perfeito. Ok. Com isso feito, eu vou simplesmente... Voltar ali pra cima. Ah. Que infelizmente eu não posso fazer a partir daqui. Né. Seria conveniente. Mas... Ah. Oh, qual é? Eu pensei que aquela vela fosse um item. Isso honestamente é algo que... Oh, eu estou ganhando tantos... Oh, armadura da podridão imaculada. Quer saber? Isso pode ser bom. Ah... Pra onde é que... Ok. Aqui. Ah... Yeah. Deixa eu... Avaliar se isso aqui é bom ou não. Ah... É mais leve. Mas a defesa... É... Proporcionalmente pior. Ok. Tudo bem. Deixa eu simplesmente descansar aqui neste momento e... Oh. Hum. Eu ia dizer que aquela semente... Eu consegui um frasco extra nesse episódio. Eu nem lembro. Eu simplesmente nem me lembro. Mas tudo bem. É... Eu consegui... Duas... Runas. Isso significa que falando contigo... É... Só aconteceu uma vez antes. Uau. Realmente animados. Ok, ok. Agora a gente se segue em frente. Etc. E a gente ganha uma bolsa de talismã. E é por isso... Que isso... É tão... Algo que eu tava focando tanto em fazer. Quer dizer, eu podia simplesmente ir pra... Real o cara e enfrentar a Genala e etc. Só que... Ah... Naturalmente isso não me animava tanto. Ok. Amuleto de arsenal. E com isso... Nós podemos utilizar armaduras melhores. E é... Especificamente aqui nas pedras... Oh... Isso já é uma grande melhoria. Ah... Aqui também... Ótimo. Ah... Eu não tenho nenhum capacete realmente melhor aqui. Mas tudo bem. Porque... Ok. A gente pode falar sobre a Marika aqui... Isso é diálogo que não é exatamente super importante. Mas tanto faz. Vamos receber o poder da lembrança de rata. O arco grande de leão aparentemente é realmente bom. Mas a espada grande do flagelo estelar é uma arma de inteligência... Peraí. É inteligência e força. Portanto, eu estou interessado em utilizá-la aqui. E agora a gente pode comprar a armadura do Radan. O que é realmente algo ótimo. Quer saber? Eu vou comprar tudo. Eu me lembro dessa armadura ser bastante boa. Então é isso. Ok. Mas primeiro... Deixa eu... Quer saber? Primeiro vamos falar com... O... Oh, não. Esqueci completamente o nome dele. Eu ia chamar ele de André, mas... Tanto faz. Ok. Vender... Runas. Ok. Sim. 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 E sim. Isso me deixa com... Bastante. Pra falar a verdade, um exagero. O suficiente pra eu conseguir um nível e mais. Mas... Tudo bem. Deixa eu já trocar aqui o equipamento. Eu acho que, tipo... Ter comprado a armadura inteira foi um pouquinho do exagero. Isso é mais pesado. Oh, meu Deus. A armadura do Cavaleiro Banido é melhor. Isso é hilário. Ok. Ok. Mas o capacete... É melhor do que o que eu estava utilizando. Ok. Tenho mais coisas pra comprar. E acho que as grevas também vão ser boas. Se bem que vão me deixar pesado, né? Sim. Só aumento... Só aumento... Oh, é um grande aumento de peso. Deixa eu ver. Yeah, yeah. Grande aumento de peso, definitivamente. Eu vou ter que melhorar as coisas. Ou conseguir alguns talismãs antes de realmente fazer aquilo. Mas ok. Deixa eu ver essa arma aqui. Eu vou... Não, eu vou melhorar ela. Eu vou melhorar ela, sem dúvida alguma. Isso aqui é um conjunto de armas que eu quis sempre utilizar um tempo. Ai, vamos lá. Um, dois, três, quatro... Eu não tenho cinco. Ok. Vai ser pior do que a gente tem aqui exatamente, mas tudo bem. Ah, deixa eu ver. Ainda não posso melhorar a clava porque eu não tenho pedra de forja três. Decepcionante, mas paciência. Vou ter que realmente testar isso contra inimigos mesmo. Mas... Vamos ver aqui. Utilizar com uma mão só, evidentemente, não é a melhor coisa do mundo. Mas isso é o que você pode utilizar com as duas. Isso... É bem lento. Definitivamente. Mas... O L2... Ah, pensei que isso fosse melhorar aqui as coisas. Ok, eu aperto... Ahá! Ok. Bastante impressionante. Eu gostei, sem dúvida alguma. Mas eu vou... Peraí, deixa eu ver aqui. Ai, são 1.200 runas. É, acho que é o suficiente para eu conseguir mais um nível ali. Ah, eu realmente deveria falar com o Gideon Ofnir nesse momento. Eu não sei, mas... Ah, eu acho que uma porta importante acaba de se abrir aqui, mas eu tenho certeza... Eu... Deixa eu te ignorar aqui no momento. Oh, e é assim, falar com... Tenho que dar o sino. Já tinha esquecido completamente. Oh, quer saber? Eu... Preciso de bem mais para conseguir um nível. Eu não havia pensado nisso. Ahn... Quatro... Meio que um exagero. Não foi um exagero. Ok. Mais vitalidade. Perfeito. Agora... Vamos resolver a situação dos sinos aqui. Ahn, vamos nisso. Você não deveria ter se tornado relevante agora, já? Hum... Talvez eu tenha que falar contigo primeiro. Ok, agora ele realmente diz que a gente é impressionante, ele nos elogia, etc. E ele basicamente despeja um monte de lore sobre onde a gente tem que ir e... Oh, você fala sobre a Nefeli? Yeah. Filha adotiva. Eu acho que isso aqui é o que é importante de se escutar nesse exato momento. Ahn... Falando disso, nem sei onde ela está ainda. Peraí. Será que ela foi... Pra cá, pro... Castelo... Não, acho que... Ela só vai pro castelo depois. Bom, vamos deixar isso de lado. E essa porta realmente se abriu. Ok. Oferecer... Dois sinos. Ok. E... Oh! Sério? Eu não tenho... Nenhuma... Comum? Quantas minas eu simplesmente acabei... Completamente ignorando por aqui, então? Oh! O jogo marca a carteira agora! Isso... Definitivamente foi algo que foi adicionado num patch. Mas... Ahn... Yeah, tem algum... Túnel por aqui que eu ignorei? Ou é só em altos que eu consigo? Tipo, eu lembro que você consegue meio que... Mais tarde do que deveria... Ahn... As coisas dos túneis, mas... Isso é bem mais tarde... Do que eu imaginava, mas... Quer saber? Tanto faz! O comedor de strumento está aqui... O comedor de strumento está aqui... O comedor de strumento está aqui... Bom, não fisicamente... E despeitando por tudo... O comedor de strumento está aqui... Mas... Ahn... Ele... Está fazendo... As coisas dele... Sem dúvida alguma... Ok... Não interessa mais... Não interessa mais... Não interessa mais... Ahn... Ok... Nada de eventos potencialmente interessantes... Ahn... Espera aí... Será que eu tenho alguma coisa a falar aqui extra com o Roger? Sempre bom, filho... Não... Simplesmente ele quer que eu aprenda habilidades... Que não é exatamente relevante para o momento... No próximo episódio eu não tenho a menor ideia de onde ir...